do interior e o terceiro do estado em números de cirurgia. E tudo isso só é possível graças a você, que trabalha diariamente para que nossos pacientes tenham o melhor atendimento da região. Santa Casa de Misericórdia de Campos, 230 anos e uma nova história. Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos. Um espaço moderno, amplo e confortável. Profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático. E toda a linha de óleos originais e filtros. Revisão em carros nacionais e importados. Na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de Março, Guaruz e Goitacazes. Loja 28 de Março, aberta das 7 às 21 horas. Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. Muito bom dia para você ligado na Folha FM. Começa agora mais um Folha no Ar. Aqui em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram simultaneamente. E daqui a pouco você pode conferir esse programa em podcast. Logo mais, às 17 horas, tem reprise na plena TV. Hoje, quarta-feira, dia 14 de setembro. São 7 horas e 30 minutos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a essa edição com as principais informações de campos e região. Com destaque a partir de agora. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para campos hoje tempo bom. Céu claro com sol, temperatura em elevação, deve diminuir inclusive o frio da madrugada durante esta semana. Hoje a previsão é de 18 graus de mínima e 32 de máxima. Neste momento, aqui no centro, faz 23 graus com tempo ensolarado. Não há previsão de chuva, portanto, e nem de frio para os próximos dias. A mínima é que deve cair somente no final de semana, na possibilidade da chegada de uma nova frente fria. E também já acaba agora, dia 22, o inverno brasileiro e vem a primavera. Programa de hoje com o Arnaldo Neto na bancada. Nós vamos conversar com o Neiber Leite. Ele é do Recursos Humanos da GNA e vem para falar, Gás Natural Açul, né? E vem para falar aí dessa parceria com a Prefeitura de São João da Barra, promovendo a segunda edição do Programa de Qualificação Profissional com o intuito de preparar a população sanjuanense para as oportunidades na região. Daí nós vamos saber todos os detalhes, número de vagas, se é só para trabalhar no porto, para a GNA, como é que é esse curso, tudo isso, né? Na pauta de hoje, já aqui com o Neiber Leite, nosso convidado, ao vivo conosco. Então, Neiber, dentro de instantes, já traremos o seu bom dia. Muito obrigado pela sua presença, uma honra recebê-lo aqui no Folha no Ar. No oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna, especializada em vacinação. E o apoio de Green Energia Solar. Antes de trazermos o bom dia do Arnaldo Neto, do Neiber Leite, nosso convidado, vamos às manchetes de hoje do portal, do portal não, do jornal Folha da Manhã. Aliás, tem Folha 2 aqui destacando também, vamos falar sobre o Folha 2. Mas está na capa da Folha, é destaque principal aqui na Folha da Manhã de hoje, impresso já nas bancas e também nas casas dos assinantes. Volta da FEP movimenta mais de 4 milhões em 4 dias. CDL já começa a estudar um espaço maior para atender a demanda no próximo ano. Morre aos 81 anos o empresário Gilberto Cruz. Como são, no último adeus, familiares e amigos se despediram do Gilberto Cruz, sepultado no cemitério São Francisco, no Caju. Nossas condolências a todos os familiares e amigos. Jardim do Liceu recebe festival de blues e jazz nesse final de semana. E aí nós vamos falar sobre isso mais tarde. Entre as atrações está lá o nosso querido Nani, que é fera, campeão aí de blues e jazz, também se apresentando. Acho que na sexta-feira. A gente comenta ao longo aqui do programa. Cano encara o Macaé por vaga na semifinal. Copa Rio. O americano joga hoje. Terceira mulher na história. STF tem Rosa Weber como presidente. Trânsito na 28 de março passa por mudanças. Alguns cruzamentos serão fechados. Algumas baias daquela de retorno serão fechadas. Inclusive a primeira que está aqui em obra, já na capa do jornal Folha da Manhã, é aquela lá perto da TV Record. Então ali já não vai ter como mais fazer. Aliás, ali é sempre um lugar bem complicado para fazer esse retorno, porque ela acaba provocando acidente, porque ela não é para retorno, é para atravessir, enfim. E sem semáforo, porque tem um semáforo na outra pista, do lado. Então é sempre muito complicado aquilo ali. Juiz da comarca de Campos, chega ao TJ, ao Tribunal de Justiça, novo desembargador, posse Henrique Figueira, presidente do TJ, e Geraldo da Silva Batista Júnior, agora desembargador. Campanha de 25 anos, Superbom comemora faturamento de um bilhão de reais. Motociclista trafega na contramão, é abordado pelo guarda, e ainda bate no guarda. Negócio aqui é para nível hard, bem elevado. Foi parar na DP o caso e é uma constante em Campos. Garotinho fora do páreo, Castro tem outro vice. Fim das substituições, hein? Vamos comentar isso ao final do programa, logo depois da entrevista com o nosso convidado, o Neiber Leite. E ainda para fechar, mais um caso confirmado de varíola dos macacos, e deixa a saúde em alerta. Cenário nacional, fotos, entre aspas, das pesquisas e fatos da política de ódio. É página 4, ponto final de hoje. Acho que se eu não pulei nada aqui... Ah, tem uma homenagem aqui da Folha, editor do grupo, a todos os clientes, a todos os clientes do grupo Folha, a todos os ouvintes, telespectadores, assinantes, parceiros. Essa data é um reconhecimento a quem é importante para nós. Todos os dias, feliz dia do cliente. Bom, meu caro Neiber Leite, é um prazer recebê-lo aqui, honrado com sua presença, e numa oportunidade dessa, a gente tem uma queda de desemprego, os números baixaram um pouco em relação ao quadro nacional, e quando você vem trazendo para cá informações sobre um programa de qualificação profissional, que é uma demanda muito, muito, muito grande, e a gente sente isso no dia a dia de todas as empresas, seja ela aqui varejista ou seja a sua lá, como é uma indústria. Então, todos têm essa demanda e essa reclamação na qualificação, então, quando você vem para cá trazendo essas boas notícias, a gente fica feliz. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, vou te pedir para chegar mais perto, para a gente enquadrar melhor você aí na imagem e também no áudio. Bom dia, Neiber. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui representando a GNA e trazer essa informação, como você disse, nesse momento de baixa e de emprego, a qualificação e aí potencializar a empregabilidade dos participantes. E os caras que comandam o RH, eles primam por qualificação, por conhecimento. E se tiver essa qualificação, vai embora, vai longe. Vai, o mercado está muito concorrente, então, assim, quanto mais a qualificação, você se destaca, você aumenta as suas chances de se colocar no mercado. Competitividade hoje... Acirrada. Me parece maior que antes. Meu querido Arnaldo Neto, titular dessa bancada, sempre bom tê-lo conosco aqui, claro, evidente. Bom dia, seja bem-vindo, Neto. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Neiber. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Essa questão da empregabilidade, a região é muito puxada pela questão do Porto do Açú, como pela sazonalidade da safra da cana-de-açúcar. Acho que hoje ainda o Porto do Açú consegue superar, porque tivemos uma redução no número de indústrias sucrocolheiras, uma redução que não é de agora, uma redução histórica, ao longo das décadas estamos vendo uma diminuição, agora até tem algumas retomadas, e isso é importante também para a economia local, mas o advento do Porto trouxe também uma nova esperança nessa questão da empregabilidade para a região, e esse programa de qualificação profissional é mais uma oportunidade para a qualificação da mão de obra. Durante a conversa nós vamos falar aqui, vou aproveitar a presença do Nebel, porque esse curso de qualificação ele prepara, embora não seja uma garantia de emprego, ele é uma preparação, mas é uma preparação para essa etapa de obras, o que eu vou querer provocar aqui é quem tem que se preparar para o pós-obras, para uma etapa posterior a essa, mas vamos começando então aqui a nossa conversa, Nogueira. Eu vou, claro, se você me permite abrir aqui, para falar sobre essa segunda edição do programa de qualificação profissional, queria que você abordasse, detalhasse, e aqui na chamada que o Arnaldo fez, com o intuito de preparar a população sanjuanense para oportunidades da região. Então, são duas perguntas, uma sobre o que é esse curso de qualificação, de quais áreas, o que vocês vão oferecer, se é pago, é gratuito, e é só para São João da Barra? Boa pergunta, Cláudio. Então, primeiro, antes de responder a pergunta, só contextualizar, a GNA é uma empresa que está instalada lá no Porto do Açú, é a Gás Natural Açú, nós estamos construindo a segunda termoelétrica, a Gás Natural, a UTE 1, já está operante, e agora nós estamos na construção da GNA 2. Então, esses são dois projetos grandes aí da GNA, entre outros. Essa é a segunda edição do programa de qualificação, o primeiro foi em 2018 e 2019, nós tivemos um resultado muito fantástico, a gente não esperava o que a gente conseguiu, apesar de ter planejado, mas superou as nossas expectativas. Nós formamos mais de 320 pessoas em 2018 e 2019 e o grande sucesso, nós conseguimos aproveitar aproximadamente 70% dessas pessoas formadas, isso nos projetos da GNA. E com orgulho eu consigo falar que ainda fora dos projetos da GNA, essa formação possibilitou colocações desses profissionais inclusive em outras cidades. Então, a gente tem informação que tem um colega lá em São Paulo, ali nos estaleiros de Niterói, e também nas outras empresas dentro do Porto do Açú. Então, o programa de qualificação, sim, ele é 100% gratuito, os cursos são ofertados de forma gratuita, nós temos dois grandes parceiros, um é a Firjan Senai, que já é um parceiro da primeira edição, e agora na segunda edição nós trouxemos um parceiro novo que é muito significativo, que é o IFE, a unidade de São João da Barra. Então, a gente formatou esse segundo programa com os aprendizados do primeiro. E a grande novidade é a inclusão do IFE e o nosso investimento na participação das mulheres. esse curso, os cursos, são ofertados no município de São João da Barra. Hoje, nessa edição, nós vamos oferecer em cinco localidades, então, é pulverizado, é descentralizado. Algumas das localidades são diferentes, da 2018 e 2019, para propiciar a participação de mais pessoas. e não é exclusivo para São Joanense. A gente tem uma prioridade social com São João da Barra e com toda a região. E Campos, inclusive, é uma cidade que a gente não tem como desconsiderar pelo tamanho, pela representatividade. A gente está falando de um período de inscrição que vai do dia 12 ao dia 16, ou seja, começou na segunda-feira, termina na sexta, estamos no meio desse período de inscrição. E algumas vagas já terminaram. Por exemplo, para eletricista de força e controle, 75 vagas para Gurusay e Barcelos. Esse curso, especificamente, que tem como pré-requisito o nono ano de escolaridade, já terminaram as vagas? Ou ainda tem vaga para Barcelos? Onde ainda resta vaga e onde essas pessoas devem procurar para se inscrever? Perfeito, Arnaldo. Então, nós já encerramos as inscrições em Gurusay. Então, foi assim, em cinco horas, logo na segunda-feira, quatro, cinco horas de trabalho, esgotaram todas as vagas de inscrição. É importante também dizer que nós temos 448 vagas para os cursos. Mas, para inscrição, a gente coloca um número duas vezes e meia, esse número de vagas. Por conta de seleção, para a gente tentar priorizar. E também tem as pessoas que, na hora da matrícula, desistem e a gente não quer perder a oportunidade de trazer os interessados para cursar. Então, depois da inscrição, tem o processo seletivo. E ainda temos vagas em Barcelos e no quinto distrito, que é em Sabonete, Mato Escuro e Assu. E os cursos em Barcelos, eletricista de força de controle e eletricista industrial, será oferecido pelo IFE de São João da Barra. Então, o IFE vai montar, vai estar presente na escola Elísio Magalhães. Ela fica bem atrás da escola estadual, na rua principal, ali tem o posto, entrou na rua principal de Barcelos, fica atrás do colégio estadual Raimundo Magalhães. E a inscrição é feita na escola municipal, com a nossa parceria com a Prefeitura e a Secretaria de Educação de São João da Barra, na Elísio Magalhães, que fica logo atrás lá. É para aproveitar e mandar um agradecimento para a diretora lá, a Cassinha, e também para a Marília. E no Assu, nós, na escola municipal, Crisanto Henrique de Souza, fica também na rua principal, ali perto do posto de gasolina, são as referências que a gente tem para poder passar para o ouvinte que estiver interessado. E lá, nós temos curso de montador de andaime, eletricista de obras e operações de amarração e movimentação de carga. Esses cursos serão oferecidos pelo Senai, pela Firjan Senai. Então, a equipe também da Firjan Senai vai mobilizar todos os equipamentos para lá e as aulas teóricas e práticas acontecerão lá também no colégio. Em Mato Escuro, Mato Escuro é uma das unidades que ainda a gente tem bastante vaga. A procura em Mato Escuro ainda é modesta. Nós temos vaga lá para o curso também de operação e amarração e movimentação de carga e montador de andaime. Esses cursos também serão ofertados, ministrados pela Firjan Senai e ainda tem vaga. A escola é lá no Semeia, lá com a Claudinha, que é a diretora. Há muitos anos. Há muitos anos, exatamente. E fica ali bem perto da UBS, do CRAS, na rua ali do... Mato Escuro, desculpa. E agora em Sabonete, na subprefeitura de Sabonete, a gente ainda tem vaga para o curso de soldador em aço carbono eletrodo revestido, 6G. Então, esse curso vai ser também oferecido pela Firjan Senai. E é interessante porque o Senai tem uma estrutura móvel, então ele vai mobilizar uma carreta, essa carreta tem 12 baias de solda e vai ser instalada lá também em Sabonete, então aulas teóricas e práticas também acontecendo em Sabonete. A inscrição ali é na subprefeitura. Exatamente. Todo o processo acontece nos locais onde acontecerão as aulas. Então, as inscrições são nesses locais, na subprefeitura de Sabonete, no Semeia, na escola Semeia, em Mato Escuro, na Crisanta Henrique de Souza, no Açú e em Barcelos, na Elísio Magalhães. Então, as inscrições são nesses locais. O processo seletivo também acontecerá nesses locais. O inscrito, o candidato, já sai dali já com canhoto sabendo qual dia e hora que ele deve comparecer para participar do processo seletivo. Você falou que o número de inscritos é duas vezes e meia maior do que o número de vagas. Isso porque há uma seleção. Quais são os critérios dessa seleção? Muito boa. Só para totalizar, a gente tem 1.120 vagas para inscrição que nós estamos recebendo. Alguns critérios são bastante interessantes e constam nos nossos editais, que inclusive está publicado na nossa página da GNA. Mulheres é um critério bastante significativo para a gente. Qual o percentual de vaga reservada? Nós reservamos no mínimo 25%. E foi bom essa pergunta, deixa eu trazer aqui já o número. hoje nós estamos com, dado de ontem das inscrições, com 41% das inscrições são de mulheres. Então, gente, nós superamos e muito os 25% que nós estávamos esperando. Quero destacar ainda que o Açú foi o local com mais percentual de mulheres inscritas. Chegamos 64% das inscrições do Açú de mulheres. Mas, voltando à sua pergunta, os critérios para a seleção, primeiro que a gente não exclui nenhum participante. O que a gente faz é um ranking, uma lista, e são considerados, primeiro, mulheres, a gente também dá preferência para São Joanense, e outros critérios que são socioeconômicos. Então, se o candidato é arrimo de família, se está desempregado, se tem filhos, enfim. E a seleção acontece pelas instituições que nós contratamos, ou seja, Firjan Senai e o IF Polo lá de São João da Barra. E essa seleção não tem prova, não tem prova, tem uma dinâmica e depois uma entrevista e é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, nessa seleção estarão presentes profissionais, assistente social, psicólogo, pedagogo, para poder fazer esse ranking, essa escala de pessoas. Então, nós vamos selecionar, chamaremos os 25 melhores colocados para a matrícula, havendo desistência, o próximo é chamado e ainda o programa é muito dinâmico. Então, a gente pode transferir, mudar o horário, mudar o curso, e ofertar para as pessoas que ficaram, não foram matriculadas nessa primeira fase, pode ainda haver oportunidade, seja em outro lugar, em outro horário, em outro curso, ou a gente pode trazer esses cursos para otimizar todo o nosso investimento. São João da Barra tem, desculpa, não quero dizer alguma pergunta. Pode seguir. São João da Barra tem algumas especificidades, Neibe, porque, por exemplo, para chegar ao Açú, é muito mais difícil do que chegar a campus por transporte público. Os horários são deficitários, o sistema lá é um sistema gratuito, que é bom, é importante, mas ainda não é um sistema que funciona o dia todo. Todos nós sabemos disso, todos nós conhecemos a cidade, sabemos disso, não é segredo para ninguém. Então, por exemplo, um morador como eu, de Atafona, para fazer um curso no Açú, ficaria muito difícil, porque eu não tenho os horários. Quem vai de campus também para o Açú, reclamávamos tanto da Campus Tu, sabe, Nogueira? Eu era um dos líderes dos movimentos contra a Campus Tu. Tadinho de Alcindéia. Espero que eu não esteja ouvindo nem Dona Diva. Mas, enfim, eu, na época de estudante universitário, briguei muito com a Campus Tu devido à questão de horários, mas na época da Campus Tu nós tínhamos uma frequência de horário muito maior do que temos hoje. Hoje nem sei os horários de ônibus, graças a Deus, não utilizo mais ônibus, embora, se tivesse um horário adequado, utilizaria, porque eu trabalho ainda em São João, além de trabalhar aqui em campus. Enfim, ônibus não atende, não tem transporte alternativo. Vai ter algum tipo de transporte específico para esses alunos? A empresa vai disponibilizar isso? Arnaldo, você disse que São João da Barra tem algumas especificidades, e é isso mesmo. Nós tivemos, no primeiro programa, um empenho dos participantes fantástico, ou seja, com a mesma estrutura de transporte público que tinha lá em 2018-19, agora está um pouco melhor, está melhor agora, e em 2018-19 as pessoas conseguiam chegar. Nós tínhamos um transporte que era ofertado pela GNA, mas era para trazer os alunos até campus para terem as aulas práticas. Mas, dentro do município, não, não está previsto esse investimento. Nós, a GNA participa do Contrate, que é um comitê de trabalho e tecnologia do município de São João da Barra, junto com as outras empresas do Porto, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, com o Alexandre Magno, Marcelino. E a gente tem aberto uma conversa e a Prefeitura está trabalhando, a informação que a gente tem é que a Prefeitura está trabalhando para melhorar. Então, tem algumas opções, a gente também conversou com a Prefeita, com a Secretária de Educação, Angélica, então, tem uma movimentação sendo feita. A gente não pode garantir, porque, de fato, tem outros trâmites e tudo, nós somos privados, mas o que a gente sabe é que o São Joanense e o Campista também, principalmente o pessoal ali da Baixada, que tem acesso fácil ali a Sabonete, a Mato Escuro e também a OASU, são bastante engajados, então, quando se escreve, eles chegam ao final. Eu não tenho dúvida que muita gente se junta para ir, mas, enfim, essa seria uma outra conversa. Nogueira? Eu gostaria de mais detalhes sobre os cursos e sobre o aproveitamento desses profissionais. Você disse que na primeira, essa é a segunda, não é? Edição. Na primeira edição, foram aproveitados 70%. Quanto que deu em número de pessoas esses 70%? Isso não precisa ser preciso, não, tá? Porque, às vezes, pega aí no contrapé, você não tem esses números de cabeça aí, mas se tiver, é legal. Isso, para quem está nos ouvindo entender, como é que é esse processo que a GNA promove? E uma coisa que nos chama atenção é esse olhar pela mulher, aí eu queria que você explicasse por que esse olhar pela mulher é uma política da empresa, é de valorizar realmente quem precisa ser valorizada e que tem espaço, que o lugar de mulher é onde ela quiser. Você sabe que uma vez eu fui a São Paulo numa fábrica de transmissores de rádio e eu cheguei lá e fiquei encantado, cara, com a produção do equipamento. Lá embaixo, a massa bruta, o terreiro, o chão da fábrica, que fala, o chão da indústria, peças grandes, transformadores grandes, ainda naquela época, e pesados, aquela coisa, os homens todos ali subir, segundo andar, só mulher trabalhando. Aí eu cheguei e falei, mas por que só tem mulher aqui trabalhando? E eu fiquei curioso, claro, ele falou, rapaz, dá uma olhadinha nas soldas que as mulheres fazem e dá uma olhadinha na solda que você faz. Eu falei, nem compara, por conta daquelas placas de circuitos integrados. Cara, fantástico, a solda delas, perfeito, o arremate, um capricho fantástico, fantástico, fantástico. Claro que elas têm capacidade para fazer o que quiser, mas eu gostaria que você explicasse isso, falasse sobre esses números que eu te perguntei e esses cursos. A intenção é aproveitar o máximo possível, quem sabe até 100%, tem chance disso para essa segunda edição? Eu vou ficar em êxtase. Assim, de fato, o sucesso do programa é ter o maior número de pessoas, participantes, contratados, seja nos projetos da GNA, com as nossas parceiras terceirizadas, seja em qualquer outra empresa, preferencialmente, ali no Porto do Açú, em São João da Barra. Nogueira, falando dos números, aproximadamente 70%, o percentual de contratação dos egressos, do curso, do programa de 18 e 19, a gente está falando em torno de 329 pessoas formadas, nós contratamos a faixa de 260, 280 pessoas. E, nesse primeiro programa, até para referência, nós tivemos 20% de mulheres inscritas lá em 2018 e 19. Hoje, com o fechamento de ontem das inscrições, nós já estamos em 41%. E, aí, entrando nessa porquê a mulher, sim, a GNA tem um valor de inclusão e diversidade, então, um deles é a mulher. E, como você disse, a solda lá manual é perfeita para a mulher comparado ao homem. Então, existem também uma questão de qualidade do serviço prestado. Então, por exemplo, soldadoras, as melhores soldadoras são mulheres. Operadoras de guindaste também são mulheres. Isso por conta de facilidade ali no manuseio, que é muito sensível a alguns equipamentos, enfim. E a GNA quer mudar as vidas das pessoas, quer incentivar. E, no programa de 2018 e 19, nós temos várias histórias que dá para arrepiar. A gente fica emocionado, isso motiva muita gente a continuar fazendo isso. Então, as mulheres serão priorizadas também na contratação. A GNA, o corpo profissional dela aqui em São João da Barra, no Açú, é pequeno, porque nós somos donos dos ativos, mas as nossas parceiras, tanto na implantação, que é na obra da GNA2, que é o consórcio Geração Açú, que é formado pela Andrade Gutierrez e pela Siemens. E também pela Siemens Energy, que é a empresa que opera a nossa unidade GNA1, são incentivadas, nós acompanhamos e incentivamos que eles façam esse acolhimento e que aceitem essa mão de obra feminina. E, na obra da GNA1, nós tivemos lá um percentual para 11% de mulheres participando da obra da GNA1. Então, o próprio consórcio, Andrade Gutierrez e Siemens, se espantou e falou, olha, isso aqui, de fato, está diferente. Ter 11% de mulher numa obra não é em toda obra que a gente consegue isso. Então, isso inspira a gente, isso traz muita satisfação e faz com que a gente irradie isso e chame as mulheres, chame também os homens a participarem, a se qualificarem, porque é isso que a gente consegue fazer. E o programa, quando a gente fala do programa, ele é muito mais do que só o curso. Então, a GNA pensou e tem um pacote de ações, e de fato o curso é o principal, mas ainda assim a gente tem outras ações que compõem esse programa. Vamos lá. Primeiro, nós temos tutor da turma, profissionais de gabarito que acompanham, então, vai lá na sala de aula, compartilha a experiência e troca informações com os alunos, com os professores. Nós temos também o padrinho e a madrinha. Isso é para inspirar a participação. Por exemplo, no primeiro programa, nós tivemos a participação da Renata Isfer, que era secretária do Ministério de Minas e Energia. Ela foi madrinha da turma de solda que foi 100% mulher que formamos lá em 2019 e 100% dessa turma foi contratada. E tem outro que é, na prática, a gente faz oficinas. Então, tem algumas oficinas como, por exemplo, sobre entrevista, currículo e também no mundo corporativo. Porque muitos dos participantes ainda não tiveram a oportunidade de viver o ambiente corporativo. E a GNA também respeita a questão da tradição. Então, a gente oferece esses cursos, a gente incentiva, mas a gente reconhece que muitas pessoas se identificam com outra atividade, seja de pesca, por exemplo. Então, meu avô foi pescador, meu pai é pescador e eu quero ser pescador. Então, isso... Arnaldo não seguiu essa tradição. O avô foi pescador, né, Arnaldo? O pai é pescador e ele ficou rico como jornalista. É isso aí. E o importante é ser feliz, né, Arnaldo? Mas é isso. E a gente traz como opção, né? Então, e a gente tem outros tantos programas, que aí é da área de responsabilidade social, eu não tenho propriedade para falar, mas que, inclusive, apoia essas outras atividades, né? Agora, a gente está falando da questão de preparação, esse curso importante, profissionalização, acho que é uma bandeira... Eu acompanho, acho que, o Porto do Açú, desde 2011, quando eu fiz um... Fiz parte de um projeto lá para a rede... De empregabilidade? Não, não. Foi uma rede de integração. É um projeto lá atrás da LLX ainda, bem antes de toda essa confusão, enfim. Fiz parte desse projeto na época, que tinha uns 20 anos, quando eu fiz essa questão. Nós mapeamos o município inteiro, éramos todos de São Jandabar, georreferenciamos todas as residências e pegamos a impressão das pessoas em relação à chegada do Porto. E sempre que a gente conversa com alguém do Porto, eu conto essa experiência, porque havia uma impressão pessoal, quase que generalizada da população, de que não ia dar certo. Até porque existia a promessa da década de 80 de Petrobras, que a Petrobras tinha sondado aquela área, existiam várias questões que já disseram que ia acontecer no Açú e nada acontecia. Aquelas pessoas que tinham a cabeça de burra enterrada e que nada que dá certo, essas coisas e tal. E a outra preocupação era o seguinte, esses empregos que vão vir não são para a gente, esses empregos são para quem vai vir de fora. Hoje, qual é essa realidade, pelo menos na sua área de atuação no RH, lá na GNA? Quanto que é de pessoas que realmente são de São Jandabarro, são da região e há a possibilidade de ampliar esse leque com esses cursos de profissionalização? O que falta realmente é mão de obra capacitada? Isso, Arnaldo, tem algumas, é bastante complexo essa fala, primeiro, acreditar ou não no Porto do Açú, estou lá também desde o final de 2011, passei lá o SX, enfim, passei vários, LLX também, é muito X. Era rede de diálogo o nome. É rede de diálogo, ok. Então, assim, de fato, foi, a gente mexe com a vida das pessoas, de fato, eu não estou aqui representando o Porto do Açú, porque isso é muito maior do que a GNA, a GNA é um cliente, está instalado lá dentro do Porto do Açú, mas até por experiência eu consigo falar que, primeiro, a mudança dos jovens que hoje já são adultos, aí a gente está considerando no mínimo 10, 11 anos, inclusive isso para um Porto, eu considero, um Porto começou a operar em 2014, então, assim, ele tem 8 anos, é um bebezinho, comparado às outras instalações que a gente tem no país. Mas voltando na GNA, nós temos um percentual hoje de residentes em São João da Barra por volta de 25, 30%, mas a nossa equipe própria da GNA é bem enxuta, pequena, e bastante especializada, porque nós somos o dono do projeto, então a gente tem que acompanhar e fiscalizar, e isso exige não só formação, Arnaldo, precisa também de experiência, e aí, poxa, aquele ciclo que não tem fim, eu preciso de experiência para ter oportunidade, você não me dá oportunidade, porque eu não tenho experiência, de fato, mas assim, alguns profissionais nossos, tem 20 anos de profissão, já passou por outras usinas hidrelétricas, construir esse patrimônio não é fácil, sabe, assim, requer de fato muita experiência, ter aprendido muito, não só a formação, mas é isso, como é que a gente quebra esse ciclo, você não me dá oportunidade, porque eu não tenho experiência, eu não tenho experiência, porque eu não tenho oportunidade, várias ações acontecem, por exemplo, para o primeiro emprego, jovem aprendiz, estágio, então, o programa de qualificação, então, é uma forma da GNA e dos nossos parceiros, Andrade, Gutierrez, Simens, quebrar esse ciclo, então, ali, entra como um assistente e muito desses que participaram, eu não vou ter o número, mas, porque isso é uma administração das contratadas, mas, relatam, olha, são promovidos, então, eu fiz uma inscrição de um, de Osmar, até mandar um abraço para ele, Osmar, lá de Cajueiro, não, é, lá de Cajueiro, ele fez o curso de pedreiro em 2019 e foi lá em Gruçaí fazer a inscrição para o curso de eletricista industrial, e eu que atendi, fiz a fichinha dele lá, a inscrição, e a gente estava conversando, ele trabalhou na época da construção do nosso terminal de gás, onde está atracada a embarcação a FSRU, a BW Magna, e ele comentando, olha, eu sou muito grato, eu estive na Acciona, e lá eu tive duas promoções, então, ele entrou como ajudante, passou por lixador, e no final, ele saiu na manutenção elétrica, então, entrou como assistente, e a gente chama de oficial, quando tem um cargo de eletricista, por exemplo, e isso despertou nele a continuar, então, ele está fazendo o curso, se inscreveu no curso, e vai cursar o eletricista industrial, e isso só vai abrindo o leque e as opções que ele pode se candidatar e concorrer. Neibe, agora, em relação a essa questão, a gente falou não de uma preferência, mas de uma questão de reserva de vaga para as mulheres, e na prática, hoje, por exemplo, se não me falha memória, e aí, a gente vai lembrando de memória, não estou conseguindo pesquisar aqui, que a internet não está me ajudando hoje, mas se não me falha memória, teve uma turma de mulheres que foi aproveitada pela própria GNA, inclusive, houve uma premiação, a GNA foi premiada recentemente em relação a essa questão, tem um percentual elevado de mulheres já atuando no... Porque nós tivemos a construção, vamos também contextualizar para quem está ouvindo a gente, a gente está falando sobre o programa de formação de qualificação profissional da GNA, nós tivemos um programa em 2019, que teve como foco a primeira GNA, a GNA1, é a GNA1 que já foi inaugurada, e agora nós estamos falando da GNA2, a segunda termoelétrica do Porto do Açúl, que está em construção, e há planejamento, inclusive, de ampliar esse parque mais para frente. Enfim, da GNA1 para a GNA2, qual o percentual de mulheres que atuam já nesse... nem seria mais canteiro de obras, porque já tem uma térmica em andamento. Nesse complexo da GNA, qual o percentual de mulheres hoje que atua? Bem, na prática, na frente da obra da construção da UTEA2, estão os profissionais da Andrade Gutierrez, ou do consórcio Andrade Gutierrez e Simens, que é o consórcio de geração sul. Eu preciso de confirmar, Arnaldo, então eu prefiro não falar esse percentual, porque, eu não trouxe, você me pegou de surpresa com essa pergunta. Sem problema, mas você tem um número aproximado. O que a gente vai perseguir e trabalhar, a gente já teve reuniões, nós temos vários comitês, tem que ser superior a 11%, que 11% foi o que nós conseguimos na GNA1. Então, o que a gente conseguir acima disso é o nosso desafio, acima de 11% na obra. Bom, são 8h11, você tem agenda, você tem seus compromissos, você já esgotou o nosso prazo aqui com você, né? mas hoje, hoje você está pagando um pouco do que você faz com os caras lá, né Arnaldo? Porque eu estou de ser entrevistado pelo RH, deixa qualquer um nervoso, né? Bom, mas aqui você pode ter certeza que você não... Desculpa. Eu não sei se eu estou atrapalhando só essa grade de intervalos aí, porque nós temos propaganda eleitoral também, é um período complicado, né? 70 minutos além dos 50 que estão lá. Pois é, mas Neves, eu só queria que você falasse para a gente para concluir duas coisinhas, uma, as inscrições continuam agora, né, de hoje até sexta-feira, quais os locais que ainda tem vaga, quais os horários, houve uma ampliação de horário para quem trabalha durante o dia poder se inscrever à noite, só passa esse servicinho para a gente de quais horários e quais cursos ainda estão abertos, e eu queria também deixar uma provocação, assim, porque lembra que eu falei que eu trabalhei lá na rede de diálogo, né, e que havia uma percepção da população de que não haveria um aproveitamento da mão de obra local, esse foi um ponto que foi levantado lá, estou falando de 11 anos atrás, estou falando de uma realidade de hoje, né, uma outra preocupação é o seguinte, e se tiver vaga, vai ser só para peão, depois que acabar a obra não tem mais vaga, né, você que trabalha na área de RH, o que a pessoa tem que fazer também, porque não adianta, que é a vaga e não se qualifica, eu perguntei só para o Patel também, o que a gente pode se preparar, quem é realmente da cidade, da região, se preparar para uma segunda etapa do porto, que como você disse, é um bebê ainda, né, é um porto que está começando agora a fazer as suas operações. Arnaldo, deixa eu começar por essa provocação sua, depois eu respondo a outra pergunta, mas isso é bacana a gente ter essa provocação, porque a gente consegue responder e trazer uma condição, essa condição de entrar como ajudante, auxiliar e servente, fazer uma referência aqui a uma sábia pessoa, que é a dona Olivia, minha afinada avó, ela sempre falava que fervura vem de baixo, né, então, assim, muitos casos, muitos trabalhadores veio da lavoura, por exemplo, ou veio da pesca, então, já é uma evolução se a gente considerar, né, que a indústria, que o corporativismo, seja uma evolução, como eu falei, a GNA respeita também as opções, né, de cada pessoa, e aí, essa já é uma evolução que eu considero bastante significativa, considerando que o mundo corporativo é essa, esse aumento, e ainda, além dos cursos, de fato, que a gente precisa, isso é básico, a gente tem que conhecer, a própria experiência faz a pessoa evoluir, nós tivemos casos, também do último programa, o último programa, dá um programa, tá, Claudio, se quiser, a gente vem aqui falar só de 2019, porque, assim, foi fantástico, mas, colegas, que, de fato, nunca tinham participado do ambiente industrial, começou na obra, foi internalizado, foi alocado no terminal, de onde está a FSRU, e chegou a controlador da sala, tem uma sala de controle, e ele chegou a ser controlador daquela sala, o contrato com a empresa terminou, mas, assim, a experiência que ele teve, eu não sei, em São João da Barra, ou em campus, quem tem, quantas pessoas, quantos profissionais, a gente pode, a gente encontra, que tem experiência em operação de sala de controle, de um terminal de gás natural, então, são, assim, são funções específicas, também, e as outras que são técnicas, a própria experiência, a própria vivência, o próprio tempo ali, e, voltando a minha avó, a fervura vem de baixo, então, eu acho que, esse é um cuidado, é controlar as expectativas, a ansiedade, e não desistir, uma coisa básica, aí, dependendo do nível, ou a pessoa que queira, está preparado para uma fase de operação, é a segunda língua, é o inglês, então, não tem como, a tecnologia, muitas das vezes, é importada, e aí, a gente precisa de ler o manual, de operar, as interações com as empresas, a gente tem empresa alemã, norueguesa, enfim, o inglês é fundamental, então, essa... E agora, aquele servicínio para a gente, das inscrições? Muito bem, essa é importante, nós estamos ainda com vagas em Barcelos, para o curso de eletricismo, esforço de controle e eletricismo industrial, hoje, em Barcelos, vai de nove às dezessete, ontem, nós fizemos uma hora extra lá, fomos até oito horas, teve um movimento bastante significativo, e a gente vai fazer essa ação agora, lá no quinto distrito, que é Açu, Mato Escuro e Sabonete. Em Sabonete, nós temos o curso de solda, de aço, carbono e eletrodo revestido, o atendimento vai de nove às dezenove, em Mato Escuro, nós temos os cursos de montador de andame e movimentação de carga, operação de amarração, sinalização e movimentação de carga, também o expediente hoje, para as inscrições, vai ser de nove às dezenove, e no Açu, na Escola Crisanto, Henrique de Souza, nós temos vaga ainda para montador de andame, operação de amarração e movimentação de carga, e eletricista de obras. O expediente de hoje, o atendimento lá para a inscrição, nove horas até às dezenove, é por ordem de chegada, a gente ainda tem vaga, bem, eu estou falando que ainda tem vaga, mas eu não sei o que está acontecendo lá, daqui a pouco, porque são oito e pouco, das nove horas começam as inscrições. Então, assim, acabou as vagas, as fichas, a senha, a gente também encerra a inscrição. Então, nós temos sim o período que começou segunda-feira, vai até a sexta, mas acabou as fichas, as vagas para aquela localidade, como aconteceu lá em Gruçaí, a gente encerra. Então, reforçando, quinto distrito, hoje o atendimento é de nove às dezenove, em Sabonete, na subprefeitura, Mato Escuro, no C6, e no Açú, na Escola Municipal Crisanto, Henrique de Souza. Fecha com alguma coisa mais, Ronaldo? Sempre tem, mas a gente fica aqui com o horário. É, por conta do seu horário, a gente vai ter pedido. Mas fora curso, fora esse programa que eu acho fantástico, que aí você recebe sim o elogio da gente, porque é preciso fazer com que ofereça à população esse caminho para... porque se você está onde está, alguém te ofereceu oportunidade, você tem que dar oportunidade também, e aquela incógnita da experiência com a idade é um negócio maluco, eu tenho, passei por isso, mas eu tenho dois filhos mais novos, gêmeos, de 24 anos, recém-formado em engenheiro de produção, aí vai lá, oportunidade para engenheiro de produção, com experiência, agarra no meio do caminho ali, quem quiser apresentar o currículo direto da GNA, eu acho que é uma boa você falar sobre isso também. Isso, foi boa a sua colocação, eu também sou pai de gêmeos, tenho um casal de gêmeos, mas... Você é de Itaperuna, né? Sou itaperunense. Deve ter tomado água lá em Itálvia, então por isso que você... Deve ter comido muito quimbo lá em Itálvia já. Quimbo também, exatamente. Mas, Claudio, o nosso site www.gna.com.br, tem lá o menu pessoas e lá o usuário consegue encontrar os links para envio dos currículos e cadastro nas nossas vagas e também na nossa parceria com o Balcão de Oportunidades de São João da Barra, o link também fica na nossa página, né? Então... Certo, irmão. Obrigado. É um... Renovar aqui, né? O que a gente falou, o prazer e o convite para que você volte aqui mais vezes sempre trazendo boas notícias, sempre trazendo aí novas vagas e oportunidades que é o que a gente precisa e muito, né? Aqui para Campos, para São João da Barra, para São Francisco, a nossa região que se desliga um pouco dessa coisa de capital por conta da distância, por conta de políticas, se bem que tem melhorado, mas ainda estamos distantes do ideal. Então, que você seja sempre bem-vindo aqui e portas abertas aí para você, amigo. Obrigado. Eu que agradeço o espaço. Queria aproveitar também para agradecer nossos parceiros, né? A Fígica Senai, ao IFE de São João da Barra. A gente fez lá um trabalho, né? Ainda estamos fazendo de um aprendizado incrível lá com o IFE, porque não é a expertise, né? Do IFE. Então, a gente tirou o IFE, né? De São João da Barra da zona de conforto. Enfim, a gente está aprendendo junto. E também a Prefeitura de São João da Barra, a Prefeita Carla Caputti, ao secretário lá, o Marcelino e o Alexandre Magno, da Secretaria de Desenvolvimento, e a Secretaria de Educação, na pessoa da Angélica, né? Que é a secretária. São parceiros desde 2018, 2019, o IFE é o que a gente está trazendo aí de novidade. Então, e a satisfação nossa é ver a participação da comunidade, do público, porque todo investimento é feito e o melhor agradecimento e reconhecimento, né? É ter as pessoas interessadas, né? Porque a GNA, de fato, não é obrigada, né? A fazer esse tipo de ação, mas ela se sensibiliza, né? Com o momento, com a região, com o município, e também quer tirar proveito disso, né? Porque a qualidade dos profissionais locais são mais fáceis, né? São, facilita muito a nossa operação. Então, estamos abertos para receber vocês, para lá, para fazer a inscrição, e qualquer comentário, crítico, sugestões, elogios, também a gente está recebendo, são bem-vindos. a gente tem a certeza que a gente está dando o nosso melhor, e a gente tem a consciência que ainda tem coisa para ser ajustada. Claudio, obrigado, Arnaldo. Obrigada a você. Agradeço também a oportunidade, Beto, que está aí no beck aí, muito obrigado também pela recepção. Na retro aqui. Vamos ver se arruma um lugar para ele lá na... Oh, vamos sim, Beto. Ele falava, bom, ele é meu amigo, botei ele lá no lugar bom lá. Neto. Vou agradecer ao Neib pela participação, colocar também a gente à disposição para essas informações, sobretudo em relação à qualificação profissional, oportunidade de emprego, que é a rede de empregabilidade que a gente poderia ter abordado também, que é onde pode ser deixado o currículo, e tem mais informações lá no site da GNA, e a imprensa toda tem divulgado essa questão dos cursos, então, para que em breve a gente receba você de volta aqui para falar de várias oportunidades também de empregos, e a gente poder abordar também um pouco mais essa questão aí, como você falou, você entrou lá na OSX, então o porto passou por uma guinada, saiu da questão da construção naval, que era com a OSX, e minério de ferro para o setor de óleo, gás e energia, de maneira geral, agora também aí com a GNA, que é termoelétrica, enfim, tem vários assuntos para a gente conversar, mas em breve a gente vai ter oportunidade novamente, muito obrigado. a gente fica à disposição, mais uma vez, obrigado. está certo então, irmão, grande abraço, muito obrigado, e sempre, né, bem-vindo aqui a essas boas notícias. Neiber Leite, do Recursos Humanos da GNA, Gás Natural Açú, começando ao vivo conosco aqui, são oito e vinte e quatro, a gente faz uma pausa rápida, próximo bloco, a gente vem para esmiuçar aí um pouco sobre alguns fatos importantes aqui na cidade, na região, a política, as pesquisas, eu estava olhando aqui, eu vou mandar para Aluísio depois, agora ele, coitado, está falando, está falando, está comentando aí no grupo aí. Eu estou vendo aqui, não, e vou mandar para você também, Arnaldo, que eu descobri aqui, semana, essa semana, tem 64 pesquisas eleitorais para presidente e governador, é que os dois ficam, né, e o Aluísio e o Arnaldo ficam envolvidos aí com os números, com, porque a pesquisa você olha ali, fulano tem primeiro, primeiro, segundo, aí não é só isso, a pesquisa tem todo um detalhamento, tem todo, é como se fosse assim, é uma foto do momento, isso é fato, e, né, por trás daqueles números, é, masters ali, que mostram quem está em primeiro e segundo, tem uma série de, 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 é, recortes, né, Arnaldo, muito obrigado, eu estava tentando falar de, de quadros, recortes, que vão mostrando, por que que fulano tem primeiro, por que que fulano tem segundo, né, e não me venha com essa história de que não acredito em pesquisa, porque, o, Bolsonaro, foi o candidato que mais gastou com pesquisa esse ano, então, vamos devagar com a dor aí, que o, o santo é de barro, são oito e vinte e seis, vamos ao intervalo rápido, a gente volta na sequência, com o Folha no Ar ao vivo, com Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano, Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com apoio de Green Energia Solar.